Quando a Angélica O trombeta Nesse mundo estrugido O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio nas promessas E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar E glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar E glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória Pronunciar E glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar E glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Sempre a me ouvir Quando Cristo o meu nome anunciar Oh, que gozo vai me amar Lá nos altos céus frio Quando Cristo o meu nome proclamar E glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar E glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória e aleluia Glória, glória e aleluia